Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Joe Everton Responde, onde eu respondo suas dúvidas sobre saúde emocional. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito prazer, sou o terapeuta Joe Everton Rodrigo e nesse canal, todos os dias eu trago dicas de saúde emocional para você. E no domingo tem o Joe Everton Responde. Deixe seus comentários abaixo, deixe seu nome para eu mandar um abraço. E se você quer que eu continue com essa série, porque essa série só continua se você me ajudar a divulgar, a compartilhar, a curtir, a se inscrever, a comentar, me ajude a tornar essa série vista por mais pessoas ansiosas. Eu preciso ajudar mais pessoas e você pode me ajudar nisso, ok? Quero mandar alguns abraços aqui hoje. Abraço para a Topnet que falou, parabéns Joe Everton, estou fazendo o método CDA e já estou bem melhor da ansiedade e dos seus sintomas. É minha cliente do tratamento CDA. Aparecida Santos, amo seus vídeos, me ajuda muitíssimo, não para nunca, é bênção de Deus para nós, temos problemas emocionais. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pelo incentivo. Maria Luana, Joe Everton, você transmite paz, muito obrigado pelos seus vídeos, muito obrigado pelo seu comentário. Francisca Alves, que Deus continue lhe dando entendimento para nos ajudar. Mande um abraço para mim, um abraço para você, Francisca Alves. E agora vou responder as perguntas que vocês deixaram no vídeo anterior, ok? Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que no próximo Joe Everton Responde eu respondo a sua dúvida. Marcilene Pinheiro, boa noite, com alegria e gratidão por tudo que tenho aprendido com você, Joe Everton. Sim, mesmo tomando os remédios, sinto recaída. Faço de tudo para pensar em outras coisas, tirar o foco dos sintomas, por exemplo. Já senti isso outras vezes e não aconteceu nada. Pode vir tremor? Veja bem, se eu entendi a sua pergunta, você está dizendo que mesmo tomando remédio, você está tendo recaídas, certo? O medicamento, ele é muito importante para alguns casos, para que a pessoa consiga controlar os sintomas e começar a ter uma vida normal. Porém, tomar o medicamento só não significa que você vai ficar livre dos sintomas. Muitas vezes os seus sintomas são causados por um trauma ou por um hábito ruim, que você precisa tratar isso através de uma terapia, de uma causa raiz que você precisa descobrir. Mas você está no caminho certo, está fazendo uso do remédio, você disse que está tentando tirar o foco, tente rever os seus hábitos, ver o que você pode mudar para ficar melhor. Apenas não desista da sua cura e muito obrigado pelo seu comentário. Parabéns pela força de vontade. Pergunta da Eliana Fátima Rocha. Boa noite, pressão alta pode ser ansiedade? Deus lhe abençoe sempre. Gratidão. Minha amiga Eliana, geralmente quando a pessoa está ansiosa, sua pressão aumenta. Isso é fato. Não apenas a sua, mas de todas as pessoas ansiosas. Veja bem, meus amigos. Quando você faz exercício físico, sua pressão aumenta. Quando você está com raiva, sua pressão aumenta. Assim como quando você está ansioso. Por quê? Os batimentos cardíacos aumentam, faz circular mais sangue pelo seu corpo, consequentemente aumenta a pressão sanguínea. Então isso é normal. Aumentar a pressão quando você está ansioso é normal. Você precisa apenas fazer os exames do coração, exames de rotina, para ver se você tem algum problema do coração, problema físico. Porque se você estiver saudável fisicamente, a pressão alta da ansiedade não vai te causar mal nenhum. Mas é claro, é preciso tratar a sua ansiedade para que ela não te cause problemas futuros. A pergunta da mamãe de um anjo azul. Eu, ultimamente, estou até bem. Peguei dengue, fiquei muito mal, mas não tive crise por conta disso. O que me deixa mal é porque eu sou muito preocupado com o meu filho que é autista. Eu fico olhando para ele várias vezes e fico perguntando se está tudo bem. Não acho isso normal. É perfeitamente normal, minha amiga, você se preocupar com o seu filho. A mãe se preocupa com o filho em condições normais. E quando o filho é especial, como é o seu caso, o caso do seu filho que é autista, merece mais atenção, essa preocupação é redobrada. Não se culpe por ter a preocupação de mãe. Só se certifique se você está passando do ponto, se você está criando situações na sua mente, mas aumentando as situações que estão acontecendo realmente. Se pergunte se aquilo que você está se preocupando realmente está acontecendo ou é a criação da sua mente. Assim, você vai conseguir distinguir a preocupação normal que merece preocupação com a preocupação criada na sua mente. Tá bom? A pergunta do Ariel. Fiz o exame há uns 10 meses, eletrocardiograma não deu nada, mas sinto dor no peito até hoje. São as mesmas situações? Eu preciso fazer outro exame? Se você fez exames e não deu nada há 10 meses, ou seja, menos de um ano, o que você precisa buscar é saber se essa dor tem origem emocional. E o que é que você vai fazer? Terapia. Essa dor no peito é acompanhada por ansiedade, por outros sintomas, por medo, por pensamentos ruins? Se for, tem grandes chances de ser um problema emocional. Não fique fazendo de exames em exames, gastando dinheiro. Se você já fez o exame e nada foi constatado, busque ajuda emocional para tratar a sua parte emocional também. Porque muitas vezes essas dores são emocionais. Ok? Fernanda Vitória. Joéberto, eu também tenho medo de parar de respirar e morrer. Medo de comer também e me engasgar. Sinto falta de ar ou vou para o pronto-socorro. O médico fala a oxigenação está normal. Não sei mais o que fazer. Minha amiga Fernanda Vitória, veja bem. Me parece que você tem algo muito específico aí em relação à respiração a se engasgar. Certo? Muito relacionado a isso. Tem algum trauma? Algo aconteceu? Você viu alguém passar mal com isso? Você viu alguma história que te contaram que alguém parou de respirar? A nossa respiração é automática, ela é autônoma. Não tem como você parar de respirar a não ser quando a pessoa morre. Ela para de respirar. Mas enquanto o seu organismo está vivo, a sua respiração vai acontecer sem nem você estar pensando nisso. Eu estou aqui falando com você, estou conversando com vocês, gravando esse vídeo. E a minha respiração está acontecendo normalmente aqui, sem que eu pense nisso. A sua também acontece do mesmo forma. Quando a pessoa coloca o foco na respiração, ela começa a controlar a forma como respira. Isso pode ser ruim, porque você pode estar preocupada demais com sua respiração, mas pode ser boa colocar o foco na respiração. Quando você utiliza esse foco para respirar profundamente. Então faça isso. Já que você tem o seu foco na respiração, utilize ele para respirar profundamente. Meus amigos, encerrando aqui mais um Joel Everton Responde. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês. E se quiserem saber mais sobre o meu tratamento emocional, que é o método CDA, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você. E te direcionar o nosso tratamento, informar como funciona o método CDA, que existe há mais de 12 anos. As vagas são limitadas, por isso seja rápido. O suporte sou eu mesmo que dou, por isso seja mais rápido ainda. Porque eu preciso limitar a quantidade de pessoas para que eu consiga dar suporte a todo mundo. Além disso, chame no WhatsApp para que eu te mande dicas e instruções sobre saúde emocional todos os dias no seu WhatsApp. Beleza? E se quiser saber mais sobre saúde emocional, está aparecendo um quadrado aqui na tela. É só você clicar, vai aparecer uma série de vídeos te ensinando a controlar crise de ansiedade passo a passo. Se inscreva no canal da Minha Filha, Brincadeiras da Carol, tem vídeo hoje, eu participo todos os dias, está aqui na descrição também. E siga o meu Instagram, arroba Joel Everton Rodrigo. Amanhã tem outro episódio do Anciecast, que é o podcast sobre saúde emocional. E é só você procurar Método CDA Oficial e se inscrever. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.